Música Na roga chamak da ghena ho Na roga chamak da ghena ho Pulo ki mehakti wadhi ho Us gher mein khush hali ae Jis gher mein tumhari shadhi ho Na roga chamak da ghena ho Pulo ki mehakti wadhi ho Us gher mein khush hali ae Jis gher mein tumhari shadhi ho Música 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 Música